Eu te desejo agradeço de trazer-nos a minha equipe, a levar a palavra de Deus através dos homens. É sempre uma honra estarmos cantando, transmitindo a verdade para as pessoas, o que Deus quer para a nossa vida e o que Deus quer para a vida de cada um de vocês. Eu tive o prazer de conhecer esse prefeito maravilhoso, e dar para o carinho, meu irmão, que Deus continue em te usando, para que muitas vidas venham ser mais natal. Amém? Eu vou dar um abraço para o Carlos Guias, aqui também, mas pelo presente, eu vou dar um abraço. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida e Ele quer mostrar realmente que só Ele é o caminho. Eu não vim aqui falar de religião. Eu vim aqui falar do amor de Jesus. Eu vim aqui falar para você e dizer que eu não sou da dor, eu sou apenas um adorador do Senhor. Vamos aqui, vim adorar o Senhor, levanta a tua mão e dá uma glória a Deus, hein? Aleluia. Eu não vim brincar de cantar para Jesus, eu vim adorá-lo. Nós somos a família do Senhor. Então Deus tem muito mais para a tua vida. Por isso que eu denunciei o mundo. E hoje eu glória e fico e luto no nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor? Eu queria... Eu queria que esse rapaz viesse cantar comigo. Vem cá! Aqui! Meus amigos. Papazes vi chatou vou mandar o Senhor. O que você não faz? O que você é? Meu Deus, espirito de Deus. Manifeste o teu poder Negra, mas corre em paz O ar não sai Matizam-se de Deus Espírito Espírito Deus Espírito Manifeste o teu poder Negra, mas corre em paz O ar não sai Matizam-se de Deus Negra, mas corre em paz Vida de anjo E profetizar Aventura e a vitória Para o povo de Deus Vida de anjo 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 Vida de anjo